Hora da notícia! Vem chegando que eu trago pra vocês as últimas novidades sobre o ator turco Jan Yaman, que atualizou algumas horas atrás o seu Instagram. Ele que sempre está rodeado de fãs e tem cada história. E eu vou contar pra vocês, claro, todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, vamos ficar por dentro então das últimas novidades. Vamos começar com as atualizações do ator Jan Yaman em seu Instagram, onde ele postou essa linda foto com Giovanni Nasta e escreveu na legenda Nós, quando resolvemos, mais um caso. E aqui mais uma foto de Jan Yaman no set de Viola Comemari. E aqui mais uma foto divertida com Giovanni Nasta, tirada por Mônica Celeste. Depois que eu ler o artigo pra vocês, eu também vou passar um vídeo. Então, fiquem até o final. E agora vamos ver um artigo muito especial que fala sobre esse assédio que o Jan passa nos bastidores do set de Viola Comemari. Esse material é do jornal ou revista La República, que nos conta um pouco dessas histórias, de tudo que rola no set de gravação de Viola Comemari, sempre repleto de mulheres em todos os lados. Então, vamos ao artigo. Na noite de segunda-feira, às 20h, na Via Emérico Amare, em frente à entrada lateral do Politeama, havia cerca de 30 meninos com celulares apontados. aguardavam a saída do ator turco Jan Yaman, após um dia de filmagem, dentro do teatro da série de TV. Da média 7, Viola Comemari 2. Está chegando, está chegando, não acredito, estou muito animada. Foi a única frase que uma menina de 16 anos conseguiu pronunciar. Estamos aqui desde o almoço, acrescentou a amiga. E a cena se repete, idêntica, essa manhã. Mas dessa vez, a filmagem é o ar livre, na Piazza Politeama. Muitos jovens, mas também mulheres e meninos, aguardam o final da tomada, para tirar uma selfie com o lindo ator turco e com a atriz de Barcelona, Pozo de Gouto, Francesca Quilemi. Motor em ação. Às nove da manhã de uma terça-feira, ouve-se uma voz e avançam de costas para o teatro, a ex-miss Itália, vestindo camisa branca, jeans e sandália de salto alto. E Yaman, envolto em uma jaqueta verde e com os cabelos presos para trás. Eles conversam intensamente entre si. Parece estar tendo uma pequena discussão. Deve ser assim, porque poucos minutos depois, a atriz sai de moto com outra mulher. Enquanto Yaman, Moreno segue seu caminho. Nos próximos dias, o conjunto passará em outros locais, que terão aí também a oportunidade de acompanhar um dia de gravação. Sempre colocando aqui, importante, respeitando o processo de gravação, sem dar spoiler da série. Porque é um processo onde os atores estão ali tentando trazer algo único e inédito para os seus espectadores. Então, quando vaza uma cena, estraga toda a surpresa. Então, é importante as pessoas terem esse cuidado. E agora, um pequeno vídeo de Yaman com os fãs no set de Viola Comemário. Vamos assistir! E agora, um pequeno vídeo de Yaman com os fãs no set de Viola Comemário. E agora, um pequeno vídeo de Yaman com os fãs no set de Viola Comemário. E agora, um pequeno vídeo de Yaman com os fãs no set de Viola Comemário. E agora, um pequeno vídeo de Yaman com os fãs no set de Viola Comemário. E agora, um pequeno vídeo de Yaman com os fãs no set de Viola Comemário. Amém. 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 Então é isso, amores. Obrigada pela presença de todos aqui no canal. Foi uma rapidinha, trazendo aqui um artigo sobre o Atortur Kodian e Amã. Espero que tenham gostado. Deixa aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!